Eu não sei porque a gente terminou Se bem lá no fundo ainda existe amor Separada a gente tá perdendo tempo Vivendo por fora e morrendo por dentro Brigar todo mundo briga, chorar todo mundo chora Mas isso não significa que tem que acabar Uma briguinha boba não apaga nossa história O que o amor uniu ninguém vai separar Se o nosso paparapapá é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso paparapapá é coisa de louco O que você tá fazendo nos braços de outro Se o nosso paparapapá é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso paparapapá é coisa de louco O que você tá fazendo nos braços de outro Se o nosso paparapapá é foda Obrigado.